A Cicatriz, Ilan Breiman, Ilustrações e Onnit Silberman Silvinha foi pegar um travesseiro que havia caído no chão. De repente, ai, ai mamãe, papai! Os pais vieram rápido e viram a menina no chão com o queixo sangrando. O pai a pegou no colo e levou-a até a cozinha. Lá estancou o sangramento com uma toalha e pressionou o machucado com gelo. Depois que o sangue parou de sair, os pais perceberam que teriam de ir ao pronto-socorro. O corte era profundo e ela teria de levar alguns pontos no local. Silvinha estava mais calma, mas quando ouviu a palavra hospital, logo começou a perguntar o que ia fazer lá. A mãe respondeu que o queixo dela estava aberto e teria que ser fechado. Meu queixo vai cair? Não, querida. Você vai apenas fechar o corte que fez, disse o pai. Eu vou ficar feia para sempre, gritou Silvinha. A mãe abraçou a filha e mostrou uma cicatriz que tinha na testa. Quase todo mundo tem uma cicatriz no corpo. Na hora em que machucamos, parece o fim do mundo. Depois, percebemos que cada marca conta uma história. E como aconteceu isso, mãe, disse a menina passando o dedo na cicatriz da mãe. No carro, eu te conto. Os três entraram no carro e foram em direção ao hospital. A mãe, então, contou que, quando era criança, adorava ser girada pelos braços. Um dia, um primo dela a girou com tanta força que ela saiu voando e bateu a cabeça no armário. Foram quatro pontos na testa. No hospital, Silvinha foi atendida por um médico alto e gordo, que tinha uma cicatriz na mochecha. A menina não conseguia tirar os olhos daquela marca. Quando ele começou a pegar seus instrumentos, Silvinha desatou a chorar. Não quero costurar nada. Quero ir embora. O pai, então, se aproximou e mostrou a ela o dedo mindinho da mão. Da mão direita dele. Está vendo essa cicatriz? Silvinha parou de chorar. Eu a fiz quando tinha sua idade. Foi quando caí de um balanço. Continuou o pai. Doeu muito, pai? Perguntou Silvinha. Na hora, doeu, mas nunca deixei de subir num balanço por causa disso. O médico queria começar a costurar o queixo de Silvinha, mas ela olhou novamente para a bochecha dele e disparou. E como você fez essa cicatriz? O médico deu um sorriso e contou que quando era criança, adorava subir nas árvores do sítio do avô. Certa vez, ele tentou pegar uma maçã, se desequilibrou e caiu de uma árvore bem alta. Essa cicatriz é especial. Gosto muito dela. Disse o médico. Gosta? Como assim? Perguntou Silvinha. É que ela sempre me faz lembrar os momentos maravilhosos que vivi no sítio do meu avô. As brincadeiras, as comidas, os animais. Mas agora, vamos costurar o seu queixo. Disse o médico, que havia gostado de contar a história da sua cicatriz. Silvinha, já mais tranquila, olhou para os pais e disse Vocês seguram a minha mão? O pai e a mãe se aproximaram e seguraram bem forte as mãos da filha. Na hora em que o médico anestesiou o machucado, Silvinha chorou um pouco, mas depois a dor sumiu e o médico pôde fazer o seu trabalho. Ela ganhou cinco pontos no queixo, um a mais do que a mãe. Um enfermeiro fez um curativo no queixo da menina. E antes de ir embora, o médico se abaixou e falou pertinho do ouvido dela. Obrigada por ter me perguntado sobre a minha cicatriz. Assim que eu chegar em casa, vou procurar as fotos do sítio do meu avô. Quando você crescer, sua cicatriz também vai contar uma história. No dia seguinte, Silvinha pediu à mãe que ligasse para um monte de gente da família. Ela falou com os avós, tios, primos e primas. E para todos fazia a mesma pergunta. Você tem alguma cicatriz? Ela descobriu que o avô tinha uma cicatriz na cabeça, da época da guerra. Ele havia escapado de uma explosão, mas um estilhaço o atingira. Silvinha nunca ouvira essa história. Ela também descobriu que a tia tinha uma cicatriz no joelho, consequência de um simples jogo de queimada. A menina ficou impressionada que a tia também tivesse jogado queimada. Os primos e as primas contaram várias histórias sobre suas cicatrizes. Silvinha, então, passou a mão no curativo do seu queixo e disse Minha cicatriz também vai contar uma história. Silvinha caiu da cama no meio da noite e se machucou feio. Tomou um sustão ao saber que precisaria ir ao hospital para que um médico costurasse o seu queixo. Mas como assim? O que será que iria acontecer com ela? Conversando com os pais, Silvinha descobre que o que vai ganhar é uma cicatriz. E para a vida inteira. A novidade deixa a menina tão empolgada que ela resolve investigar a cicatriz de toda a família dela. E quanta história interessante ela conheceu. Aliás, você também deve ter a sua.